Oi pessoal, tudo bem? Eu quero esclarecer uma pergunta que foi feita aqui no canal. A era de Kali é a mesma da deusa Kali? Bem, basicamente a resposta é não. Kali-Uga é uma coisa e a deusa Kali-Kali-Deve é outra coisa. Primeiramente vamos ver o seguinte. A palavra Kali, da deusa Kali, é pronunciada com o A alongado, ou seja, Kaali, que é a manifestação da deusa Durga, que apareceu no campo de batalha para matar o grande demônio que estava causando muitos problemas aos devas, os semideuses da cultura védica. Observe que eu não disse deuses hindus, pois como já foi explicado aqui no canal, hinduísmo é uma palavra genérica que foi criada para se dirigir a uma população que morava do outro lado do rio Sindu. Posteriormente, começaram a usar essa palavra hinduísmo para outras religiões que existem lá na Índia. Mas isso é incorreto. Por exemplo, lá tem shaktistas, adoradores da deusa universal, que não é igual a shivaísta, devotos de shiva, como também não é igual a um bhakta, um devoto que aceita que Deus é um só, mas ele tem diferentes ministros, que são chamados de semideuses. Sobre a Kali Yuga, eu irei explicar um pouquinho sobre as eras. Existem quatro eras que o universo passa. Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwarapa Yuga e Kali Yuga. A junção dessas Yugas são chamadas de Mahayuga. A Satya Yuga dura 1 bilhão e 728 mil anos, que é chamada a Era da Bondade. As pessoas vivem mais, a violência é quase nula, e as pessoas, por terem um longo período de vida, procuram utilizar a meditação para alcançarem a perfeição. A Tetra Yuga dura 1 milhão e 296 mil anos. Nessa era, começou a influência do modo a paixão. O tempo de vida diminui, as pessoas procuravam fazer sacrifícios dispendiosos para conseguir alcançar a perfeição. A Dwarapa Yuga dura 864 mil anos. Nessa era, a ignorância começa a influenciar os modos da bondade e da paixão. Novamente, o tempo de vida diminui. E para alcançar a perfeição, as pessoas costumavam realizar processos de adoração em templos. A Kali Yuga é a era atual e dura 432 mil anos, sendo que já passamos por aproximadamente 5.121 anos. O tempo de vida médio das pessoas é de 100 anos, e vai diminuindo no decorrer do tempo. O Shirmat Bhaktan diz o seguinte sobre essa era. A citação é que Shukatavagosua me disse. Então, ó rei, a religião, a veracidade, a limpeza, a tolerância, a misericórdia, a duração de vida e a força física e a memória, todas diminuirão dia a dia, em virtude da poderosa influência de Kali. E aqui está falando da era de Kali Yuga. Em Kali Yuga, só a riqueza será considerada um sinal de bom nascimento, comportamento adequado e boas qualidades. E a lei e a justiça serão aplicadas apenas com base no poder do indivíduo. Homens e mulheres viverão juntos por causa de mera atração superficial. O sucesso nos negócios dependerá de fraudes. A feminilidade e a masculinidade serão julgados segundo perícia sexual da pessoa. A dignidade do homem será seriamente questionada se ele não tiver um bom salário. A pessoa será profana se não tiver dinheiro e a hipocrisia será aceita como virtude. O casamento será feito apenas por acordo verbal. A pessoa achará que pode aparecer em público simplesmente porque tomou banho e não por ter boa índole. A beleza será julgada pelo penteado da pessoa. Encher a barriga se tornará a meta da vida. E quem for aldocioso será aceito como veraz. Quem conseguiu manter a família será considerado hábil. À medida que a terra se apinhar na população corrupta, quem quer que, dentre qualquer das outras classes, mostrasse mais forte, obterá o poder político. Perdendo suas esposas e propriedade para tais governantes avarentos e desumanos, que não se comportarão melhor do que ladrões ordinários, serão atingidos pela seca e viverão completamente arruinadas. Os cidadãos sofrerão muito com o frio, vento, calor, chuva e neve. Serão atormentados ainda por desavenças, fome, sede, doença e severa ansiedade. E a duração média de vida dos seres humanos em Kaliúria será de 50 anos. Isso está escrito num livro que foi escrito há 5 mil anos atrás. Bem, a descrição é longa, mas também existe uma descrição positiva nos Vedas, que fala o seguinte, Se as pessoas adotarem a prática de cantar os nomes da divindade, não estamos falando do panteão de deuses da Índia. E nisso os Vedas são claros que se cantar os nomes de deuses, todos os efeitos da Kaliúria serão diminuídos. Então, de acordo com essa citação, a pessoa pode cantar Gopala, Govinda, Rama, Shima do Sudana, Grigidari, Gopinata, Alá, Jeová, Buda, Narayana. Então, a pessoa pode cantar qualquer um desses nomes com fé. Ele vai diminuir as tendências da Kaliúga. Todos os nomes de Deus são aceitos pelos Vedas, mas eles são bem claros que devem ter uma prática diária para meditar, seja minutos ou alguma coisa mais duradoura. Isso é chamado de Japa, ou seja, uma meditação diária pessoal. Normalmente é utilizado a Japa Mala, em que se canta o Mahamantra. E o Mahamantra é um processo que eu já citei aqui no canal. Esse mantra é muito antigo e é considerado um som transcendental. Tem muitas histórias que exemplificam isso, que após a meditação, reis e yogis, chegaram à conclusão que se deveria cantar esse Mahamantra. Isso é mencionado nos Puranas e os Upanishads. O mestre Prabhupada diz o seguinte, Por que as pessoas dessa era são tão caídas, podem cantar o Mahamantra Hare Krishna? Dessa forma, podem se livrar do conceito corpóreo de vida e tornar-se elegíveis para a dedicação ao serviço devocional ao Senhor. A pessoa não pode se dedicar ao serviço devocional a Deus sem estar purificada de todas as contaminações. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 28, onde fala o seguinte, Pessoas que agiram piedosamente nas vidas prévias e nessa vida e cujas ações pecaminosas foram erradicadas plenamente, ficam livres das dualidades e da desilusão e se dedicam ao meu serviço com determinação. Nessa era de Kali, o Harinama Sankirtana é muito importante. Cantar os nomes de Deus. Traduzindo. Bem, caso vocês queiram que eu faça um apanhado da onde há citações nos Vedas que é recomendado a prática do Mahamantra, comenta aqui embaixo, tá bom? E eu volto a falar que sobre a deusa Kali já tem várias histórias aqui no canal. Eu só não comentei muito sobre a Kali Yuga, que Kali Yuga é uma coisa e a deusa Kali é outra coisa.